Bom, eu tô aqui gravando esse presente surpresa pro Luciano, que na verdade, por que eu tô fazendo isso? Presentear esse rapaz é muito difícil. E aí, aniversário de casamento. A gente geralmente faz o jantar, e a gente dança, e a gente fica ouvindo música. Ele gosta muito de cantar, eu gosto muito de cantar, ele também, ele não canta bem não, mas ele gosta de cantar. Então, eu pensei, eu gosto muito da Rita Lita, e eu lembrava muito do Luciano ouvindo essa música. E aí, eu pensei, gente, o que eu vou dar de presente? Eu vou cantar pra ele essa música. Antigamente, tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou ultimamente. O romance dura pouco, cola, seu rosto no meu rosto enrola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, seu rosto no meu rosto enrola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Será que a gente ainda será? A velha história de amor que sempre acaba bem, meu bem, o tanto quanto eu morri pra hoje em dia. Antigamente, tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a gente nem sabe porquê. É claro que a sorte também ajudou ultimamente. O romance dura pouco, cola, seu rosto no meu rosto enrola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, seu rosto no meu rosto enrola, seu corpo no meu corpo agora, está na hora de dançar. Cola, seu rosto no meu rosto enrola, seu corpo no meu rosto enrola, seu corpo no meu rosto enrola. Oi amor. Você está gamer? Não, eu estou no estúdio gravando. O que você está gravando? Estou gravando uma música que o Joaquim pediu da turma dele lá pra eu botar a voz. Não, não é a turma, é a música antiga que eu queria ver como é que foi a voz da mamãe. Quem diria, hein? Tudo bem? É, né? Estás trabalhando com meu filho, ó. Tudo bem? Tudo bem, meu filho? Tudo.